Desde o princípio Em meio às trevas Sua voz se escutou No caos a luz fez surgir E ao Teu falar Há cem milhões de estrelas vida a dar O planeta está sem como Deus sobra Se as galáxias Te adoram Eu também Posso ver Teu coração na criação Cada estrela um sinal do Teu perdão Se a natureza louva Eu também Eu também Deus de promessas É sempre fiel Não abres a boca em vão E quando Tu falas A vida é ciência Seu som de vapor seguiam E ao Teu falar Há cem milhões de seres brigadais Se formam ao fim do Teu soltar Se revelam Tua glória Eu também Vejo Teu amor em todo Teu falar Cada céu pintar Cada céu pintar Com quatro a cifra Se a criação Te segue Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Se as montanhas se ajoelham Eu também Se as montanhas se ajoelham Eu também Se os mares não vão alto Eu também Eu também E se tudo existe pra Te exaltar Eu também Se o vento Te obedece Eu também Eu também Se as rochas a Te clamam Eu também Eu também E se tudo esse louvor Não Te bastar E se tudo esse louvor Não Te bastar Cem bilhões de vezes Mas Eu Vou Cantar O Deus que salva Em meio a minha dor Veste pra me resgatar Ali no calvado Em escuridão Morresse pra vida nos dar E ao Teu falar Milhões de falhas Deixam de existir Onde deste Tua vida Eu revive Se da morte levantasse Eu também Vejo o Teu amor em toda criação Cada parte Teu sem nada por paz Se escolheste reino Eu também Vejo o clube em nós De formas de amar Cada filho que morreste na salva Se por eles deste a vida Eu também Tu farias cem bilhões de vezes mais Tua graça não se pode comparar És aquele que não deixa um só pra trás Tua graça não se pode comparar E aí E aí